Olá amigos, sejam todos muito bem-vindos. De acordo com matéria publicada no Folha.org, o governo vai antecipar o 13º salário e o abono salarial. O 13º salário é para aposentados e pensionistas do INSS, não é para trabalhadores. E o abono salarial é para os trabalhadores. Trabalhadores cadastrados no PIS-PASEP terão o abono salarial, o chamado PIS-PASEP adiantado, antecipado agora em 2021. Esta medida já estava em estudo como forma de amenizar o impacto do fim do auxílio emergencial. Há vários dias isto já é comentado em todo o país. Apenas era um estudo do governo federal e agora é oficial. Governo federal deve antecipar o 13º salário para aposentados e pensionistas, assim como fez no ano passado, em 2020. Este ano, os pagamentos serão feitos no mês de fevereiro e no mês de março. A metade do 13º será em fevereiro de 2021 e a outra metade em março de 2021. Governo federal já decidiu que vai antecipar o pagamento do 13º salário de aposentados e pensionistas neste ano de 2021. O pagamento do abono salarial também será antecipado. A medida estava em estudo como forma de compensar o fim do auxílio emergencial, programa por meio do qual o governo injetou R$ 254 bilhões na economia, desembolsando recursos para 66,4 milhões de pessoas. A ideia, como falamos, é que o pagamento seja antecipado para os meses de fevereiro e março. A iniciativa é tida como viável pelo Ministério da Economia, através do seu ministro, o senhor Paulo Guedes. Porque não tem custo fiscal, os recursos já estavam previstos no orçamento e serão apenas desembolsados com antecedência. Isso quer dizer que o governo federal não colocará a mão no bolso. Esses direitos, 13º salário e também PIS, PASEP, já são do aposentado e pensionista e também do trabalhador brasileiro. O governo federal vai usar o 13º salário dos aposentados e pensionistas do INSS e também o abono salário dos trabalhadores para reaquecer a economia do país. Porém, sem nenhum centavo do governo federal. Tudo às custas do aposentado, do pensionista e do trabalhador brasileiro. Mais uma vez, a economia do nosso país será aquecida pelos benefícios dos aposentados e pensionistas do INSS. Nesta hora, aposentados e pensionistas têm valor para o governo federal. Só nesta hora e os benefícios, as aposentadorias e pensões têm valor para aquecer a economia do país. Durante todo o resto do ano, somos esquecidos como aconteceu em 2020 e eu não esqueci. E vou lembrar até que Deus me dê memória para lembrar. Em 2020, o governo federal não deu nada, não repôs nada para aposentados, pensionistas e BPC. E fomos nós, aposentados e pensionistas do INSS e reaquecemos a economia logo no início da pandemia, em 2020. Os pagamentos do auxílio emergencial, a economia do país, tudo através das aposentadorias e pensões. E o governo repete a mesma coisa em 2021. Então, aí está pessoal, já é oficial, meses de fevereiro e março, o adiantamento do 13º salário para aposentados e pensionistas, para todos. Independentemente que você receba um salário mínimo, ou seja, o piso, ou você receba o teto do INSS. Todos aposentados e pensionistas terão o seu 13º salário, dividido em duas parcelas. A primeira paga em fevereiro e a segunda paga em março. E também o adiantamento do PIS-PASEP para os trabalhadores. Repetindo, o governo federal vai reaquecer a economia do país com o nosso dinheiro. Eu vou deixar a fonte desta matéria na descrição do vídeo. Hoje é quarta-feira, dia 13 de janeiro de 2021. Muito obrigado a todos. Tchau, 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 tchau.